Hippias Menor de Platão Eudico, Sócrates, Hippias Eudico, e tu, Sócrates, porque te mantens calado, depois da magnífica exibição de Hippias, e não te ajuntas ao coro dos elogios, nem fazes nenhuma observação, no caso de achares que ele não talou com propriedade? Tanto mais que só nós ficamos, sem ser os apreciadores desses entretenimentos filosóficos. Sócrates, realmente, Eudico De bom grado interrogaria Hippias sobre o que ele acabou de dizer de Homero. Já ouvi de teu pai, Apimanto, que a Ilíada de Homero é um poema de maior beleza do que a Odisseia, na mesma proporção em que Aquiles é superior a Odisseu. Cada um dos poemas apresenta uma figura central. A da Ilíada é Aquiles, e a da Odisseia, Odisseu. É sobre isso que eu desejaria interrogar Hippias, no caso de concordar ele em dizer-nos o que pensa dessas duas pessoas, personagens, e qual, a seu ver, é superior, já que se esplanou em tantas e tão variadas considerações a respeito de Homero e de outros poetas. Eudico, evidentemente, Hippias não se recusará a responder ao que lhe perguntares. Não, é verdade, Hippias, que se Sócrates te dirigir perguntas, tu responderás a elas. Hippias, fora censurável de minha parte, Eudico, esquivar-me de responder a Sócrates, visto ter eu por hábito sair de Hélide, onde resido, para ir à Olímpia, por ocasião dos jogos na Assembleia Geral dos Helenos, e apresentar-me no santuário, não apenas para discorrer segundo a solicitação dos circunstantes sobre temas estudados previamente, como para responder as perguntas que me dirigem. Sócrates, como és feliz, Hippias, se puderes realmente, em todas as Olimpíadas, ingressar no santuário tão seguro de ti mesmo e confiante em tua sabedoria. Surpreender-me-se algum dos atletas das competições de força física ali se apresentasse para lutar, sem medo e tão confiante no seu próprio corpo como tu dizes estar com relação à tua inteligência. Hippias, é natural, Sócrates, o que se dá comigo? Desde que comecei a tomar parte nos Jogos Olímpicos não encontrei ninguém superior a mim, seja no que for. Sócrates, que belo monumento de sabedoria, Hippias, deve ser tua glória, para a cidade de Hélide e para teus progenitores. Porém que nos dizes acerca de Aquiles e de Odisseu? Qual doas? Dois, e por que motivo, consideras superior? Há pouco, enquanto éramos muitos lá dentro e tu fazias a tua declamação pública, não pude acompanhar o que dizias, porque havia muita gente, temia interromper-te, para não perturbar com perguntas tua declamação. Agora, porém, que somos poucos e Eudico me concita a interrogar-te, fala e explica-nos claramente o que expunhas a respeito dessas duas personagens. De que maneira as diferenças? Hippias, de muito bom grado, Sócrates, vou esporte com maior clareza do que antes, não somente o que penso a respeito deles dois como de outras. Hippias. Declaro, pois, que em seus poemas Homero apresentou Aquiles como o mais bravo dos heróis que foram à Troia, Nestor como o mais sábio e Odisseu, o mais astucioso. Sócrates, ora, ora, Hippias. Só te peço que me faças o favor de não zombar de mim no caso de eu custar apanhar o sentido do que dizes e de amildar minhas perguntas. Assim, procura responder-me por modo suave sem aborrecer-te. Hippias, fora vergonhoso, Sócrates, ensinando eu, como ensino, justamente isso a outras pessoas, e fazendo-me pagar pelo meu trabalho, não mostrar condescendência quando me interrogas, nem responder-te com bons modos. Sócrates, belas palavras. Assim penso haver compreendido teu pensamento com relação a ser Aquiles o mais bravo, e Nestor o mais sábio. Mas ao afirmares depois que foi intenção do poeta apresentar Odisseu como o mais astucioso, para ser franco, ignoro de todo o que queres dizer com isso. Explica-mo, então, para vermos se desse modo eu compreendo melhor. Aquiles, não nos é apresentado por Homero como astucioso? Hippias, de forma alguma, Sócrates, mas como o mais simples e verais dos homens. Na cena das preces, quando o poeta apresenta os heróis em conversa uns com os outros, faz Aquiles dizer Odisseu, filho de Laerte, de origem divina, Odisseu engenhoso, é necessário dizer-vos agora, com toda a clareza, meu pensamento e a intenção em que me acho de emprática polo, para evitar que aturdir não me venham de todos os lados. Tal como doades as portas, repulsa-me e causa a pessoa que na alma esconde o que pensa, e outra coisa na voz manifesta. Nessas palavras ele expõe claramente o caráter dos dois homens, a saber, Aquiles, simples e veraz, e Odisseu, astuto e mentiroso, pois são essas as palavras que ele faz Aquiles dizer Odisseu. Sócrates, creio, Hippias, ter apanhado agora teu pensamento. Ao que parece, entendes, por astucioso o indivíduo que mente. Hippias, exatamente, Sócrates, é assim que Homero apresenta Odisseu em muitas passagens da Ilíada e da Odisseia. Sócrates, pelo que se vê, para Homero o indivíduo verás é um, e o outro, o mentiroso, não são uma só pessoa. Hippias, nem poderia deixar de ser assim, Sócrates. Sócrates, e tu, Hippias, sobre isso pensas como ele? Hippias, sem dúvida nenhuma, estranho seria se não pensasse. Sócrates, então, vamos deixar Homero de lado, mesmo porque é impossível interrogá-lo sobre qual era a sua intenção, quando compôs essa passagem. Por isso, já que chamaste a ti essa causa esposas a opinião que atribuís a Homero, responde ao mesmo tempo por Homero e por ti. Hippias, perfeitamente. Podes perguntar em termos breves o que quiseres. Sócrates, por mentiroso entendes os indivíduos incapazes de fazer alguma coisa, como seria o caso dos doentes, ou, ao invés disso, os que são capazes de fazer algo? Hippias, os capazes, penso, e até de muitas coisas mesmo, principalmente de enganar os outros. Sócrates, pelo que parece, ao que disseste, eles são há um tempo capazes e astuciosos, não é isso? Hippias, exatamente. Sócrates, e serão astuciosos enganadores em virtude de simplicidade muito própria e curteza de espírito ou, pelo contrário, por astúcias certa espécie de inteligência? Hippias, por astúcia e inteligência, sem dúvida. Sócrates, de onde se conclui, então, que são inteligentes? Hippias, sim, por Zeus, e muito. Sócrates, sendo inteligentes, sabem ou não sabem o que fazem? Hippias, sabem muito bem, por isso mesmo, fazem mal aos outros. Sócrates, e sabendo o que fazem, são ignorantes ou sábios? Hippias, sábios, dê certo, nisso, justamente, em enganar os outros. Sócrates, para aí. Recapitulemos o que disseste. Os mentirosos, disseste, são capazes e inteligentes, e conscientes e sábios naquilo em que são mentirosos? Hippias, foi o que afirmei. Sócrates, e uma coisa é o homem veraz e outra, o mentiroso, são opostos entre si. Hippias, afirmei também isso. Sócrates, ora bem. De acordo, por conseguinte, com o teu modo de pensar, os mentirosos estão incluídos no número das pessoas capazes e sábias? Hippias, seguramente. Sócrates, quando afirmas que os mentirosos são capazes e sábios justamente nisso, queres dizer que eles podem mentir se o quiserem, ou que não podem fazê-lo, enquanto mentirosos? Hippias, digo que podem. Sócrates, para resumirmos tudo numa só palavra, o indivíduo ignorante e incapaz de mentir não poderá ser mentiroso. Hippias, assim e, de fato. Sócrates, capaz é quem faz o que quer e quando quer. Não me refiro a impedimentos decorrentes de doenças ou de causas semelhantes. falo em tese, falo em tese, como quando digo que és capaz de escrever meu nome e quantas vezes entenderes. É isso que eu quero dizer. Não é o indivíduo, nessas condições que das o nome de capaz. Hippias, e Sócrates, diz-me uma coisa, Hippias, é usado em cálculo e em aritmética? Hippias, muito, Sócrates. Sócrates, portanto, se alguém te perguntasse quanto é 3 vezes 700, tu lhe darias, se quisesses, rapidamente a resposta certa. Hippias, sem dúvida. Sócrates, isso, naturalmente, por seres capacíssimo e muito adu nessa matéria. Hippias, sim. Sócrates, mas és apenas o mais capaz e mais sábio, ou também o melhor na matéria em que és capaz e sábio, isto é, em aritmética. Hippias, sim, também o melhor, Sócrates. Sócrates, desse modo, serias o mais capaz de dizer a verdade sobre essa matéria, não é assim? Hippias, de certo. Sócrates, e quanto a enganar a respeito do mesmo assunto? Responde-me como até aqui. Tens feito, Hippias, com igual nobreza e magnificência. Se alguém te perguntasse quanto é 3 vezes 700, não mentirias mais facilmente, se quisesses mentir e não dizer nunca a verdade, e não darias todas as vezes resposta errada, ou poderia o ignorante nessa matéria mentir melhor do que tu, se quisesses? Ou dar-se o caso de muitas vezes, querendo mentir o ignorante, acertar involuntariamente com a verdade, justamente por ser ignorante, ao passo que tu, por seres sábio, se quisesses, mentirias sempre bem? Hippias, sim, nesse ponto tens toda a razão. Sócrates, poderia faltar com a verdade o mentiroso sobre todos os assuntos, menos com relação a números? Com números não poderá mentir. Hippias, sim, por Zeus, também com relação a números. Sócrates, assentemos mais esse ponto, Hippias, que há pessoas capazes de mentir a respeito de números e de cálculo. Hippias, sim. Sócrates, e quem poderá ser? Não se fará misté, para que ele seja falso, que tenha a capacidade de mentir. Pois de acordo com o que disseste, se ainda estás lembrado, quem é incapaz de mentir nunca poderá mentir. Hippias, sim, estou lembrado. Disse isso mesmo. Sócrates, e há momentos não te revelaste como a pessoa mais capaz de mentir em matéria de números? Hippias, sim, foi dito também em isso. Sócrates, e não és também o mais capaz para dizer a verdade a respeito de cálculo? Hippias, perfeitamente. Sócrates, logo, uma e a mesma pessoa é capaz de mentir e de dizer a verdade a respeito de cálculo. E quem é bom em cálculo? Não será o calculista? Hippias, sim. Sócrates, então, Hippias, quem poderá mentir em matéria de cálculo a não ser quem for bom? E essa é a pessoa capaz, como é, ainda, a pessoa verdadeira. Hippias, é o que parece. Sócrates, como vês, a mesma pessoa mente e diz a verdade sobre os mesmos assuntos, não sendo em nada melhor e verais do que o mentiroso, trata-se de uma única pessoa, e de forma alguma de duas, que se oporiam, como a se veraste. Hippias, Sim, sob esse aspecto parece que não se opõe. Sócrates, não será bom examinarmos outros exemplos. Hippias, pois não, já que assim o desejas. Sócrates, não és também perito em geometria. Hippias, sou. Sócrates, e então? Não será válido, também, tudo isso em geometria? Uma só e única. A pessoa não será mais capaz de mentir e de dizer a verdade acerca das figuras, a saber, o geômetra. Hippias, sim. Sócrates, e a esse respeito, quem mais poderá ser bom, se não ele? Hippias, ninguém. Sócrates, logo, a pessoa mais capaz de fazer ambas as coisas é o geômetra bom e sábio? E se houver quem seja capaz de mentir em relação a figuras, não será justamente quem é bom. Essa é a pessoa de capacidade para mentir, ao passo que o ignorante é destituído dessa capacidade, pois, conforme já concluímos, quem for incapaz de mentir não poderá dizer em verdades. Hippias, é certo. Sócrates, consideremos agora um terceiro exemplo, o do astrônomo, cuja arte tu conheces melhor ainda do que as precedentes, não é verdade, Hippias. Hippias, perfeitamente. Sócrates, não se passa o mesmo na astronomia. Hippias, com toda a probabilidade, Sócrates. Sócrates, assim, em astronomia, se há alguém mentiroso, só poderá ser o bom astrônomo, por ter a capacidade de mentir. O incapaz não o poderia, visto ser ignorante. Hippias, é o que parece. Sócrates, em astronomia, por consequência, uma só pessoa fala verdademente. Hippias, parece. Sócrates, vamos, Hippias, examina sob esse aspecto outras ciências para veres, se não se dá a mesma coisa em todas elas. Pois és o mais sábio dos homens em todas as artes, como de uma feita jate ou vigabarte na ágora, junto de uma banca de câmbio, ao enumerares a variedade verdadeiramente invejável de tuas aptidões. Dizias que certa vez em que foste a Olímpia tudo o que trazias sobre o corpo havia sido feito por ti. Em primeiro lugar, o anel que tinhas no dedo, foi por aí que principiaste, era trabalho teu, pois sabias muito bem talhar anéis. Trazias, também, um cinto feito por ti, tua escova de banho e um frasquino de óleo eram de tua fabricação. De seguida, disseste que tu mesmo havias cortado os sapatos que então calçavas, bem como havias tecido o manto e a túnica. Porém o que mais deixou a todos estupefactos, como demonstração de tua extraordinária capacidade, foi dizeres que o cinto da túnica que tinhas no corpo, também feito por ti, era igual aos da mais fina fabricação persiana. Há demais, levavas, contigo poemas diferentes, epopeias, tragédias e de tirambos, além de composições em prosa da mais variada espécie. A respeito das ciências a que há momentos me referi, apresentava este como superior a quem quer que fosse, bem como em ritmo, em harmonia e na arte de bem escrever, e em muitos outros gêneros, se bem me lembro, em que também te sobressaías. Sim, quase ia, esquecendo a tua mnemotécnica, em que te consideras particularmente brilhante. É certeza, haver-me ouvidado de muita coisa. Mas, como disse, considera não só em relação às tuas artes, e são tantas. Como as demais, e diz-me-se, de conformidade com o que assentamos de até agora, eu e tu, encontras alguma em que não seja a mesma pessoa, porém pessoas diferentes, a que fala a verdade e a que mente. Vamos, examina sob esse aspecto a arte ou habilidade, ou que melhor nome te aprover aplicar-lhe, que bem entenderes. Não a encontrarás, amigo, não existe. Porém nomeia-a tu mesmo. Hipias, assim de momento, Sócrates, não encontro. Sócrates, nem nunca a encontrarás, é o que eu penso. Porém se eu estou com a razão, deves ainda lembrar-te do que se conclui de nossa conversa. Hipias, não compreendo, Sócrates, o que queres dizer? Sócrates, creio que não recorres à tua mnemotécnica, porque é consideras dispensável. Mas vou avivar-te a memória. Sabes muito bem que disseste ser aqueles homem verdadeiro, e o disseu, mendaz e astucioso. Hipias, certo. Sócrates, Agora, como vês, ficou bem claro que a mesma pessoa é a um só tempo falso e verdadeira, de forma que se o disseu é falso, é também verdadeiro, e se Aquiles é verdadeiro, é também falso. Não diferem entre si, nem são opostos, porém iguais. Hipias, ó Sócrates, tu sempre teces sutilezas desse tipo, separando do discurso que nele se contende mais abstruso, apegas-te a essa particularidade e te comprases com minúcias, sem nunca apanhar-os em conjunto o tema em discussão. Agora mesmo, caso queiras, posso demonstrar-te com abundância de exemplos e em forma elegante que Homero apresentou Aquiles em seu poema como pessoa sem molícia e superior a Odisseu, enquanto este é doloso, fértil e mentiras e inferior a Aquiles. Se quiseres provar que Odisseu é superior a Aquiles, opõe outro discurso ao meu. Assim os circunstantes poderão julgar qual de nós dois fala, melhor. Sócrates, ó Hipias, eu não contesto absolutamente que não sejas mais sábio do que eu. Mas sempre tive por hábito prestar a máxima atenção à exposição de quem quer que seja, principalmente quando a dor se me afigura sábio. O desejo de aprender me leva a interrogá-lo de vários modos, a examinar o que ele diz e a refletir sobre suas palavras para melhor compreendê-las. Mas se o ador me parece insignificante, não só não lhe fórmulo perguntas de nenhuma espécie, como não presto atenção ao que ele fala. Por aí, justamente, é que podes conhecer quem eu tenho na conta de sábio. Hás de encontrar-me, então, atento às suas palavras e empenhado em fazer-lhe perguntas, para instruir-me e tirar proveito delas. Por isso, quando falavas há pouco e citaste os versos em que Aquiles, segundo dizias, se dirigia a Odisseu como o indivíduo que ele considerava pretencioso, pareceu-me estranho, caso dissesse a verdade, que Odisseu, fecundo em Ardis, em nenhum trecho de Homero apareça como mentiroso, o que não se dá com Aquiles, segundo tua exposição, porque depois dos versos iniciais que há pouco recitaste, tal como o do Hades às portas, repulsa-me causa a pessoa que na alma esconde o que pensa e outra coisa na voz manifesta, declara, logo a seguir, que não se deixaria de mover do seu intento nem por Odisseu nem por Agamemnone, e que em hipótese alguma continuaria em Troia, porém cedo, amanhã, sacrifícios farei a Zeus grande aos eternos, e deitarei meus navios nas ondas, depois de providos. Tu próprio, certo, hás de ver, se o quiseres e se isso te importa, pelo eles ponto piscoso, bem cedo, eles todos partirem-lhe, neles, homens alegres, a força do reino impelindo-os. E se posido, que a terra sacode, nos der ventos prósperos, no solo fértil de Ftia, estaremos no dia terceiro. Antes disso, até, quando a sacava do Estus contra Agamemnone, declarou, mas para Ftia resolvo voltar, que é bem mais vantajoso ir para casa nas naves recurvas. Não julgo decente, permanecer ultrajado e de bens e riquezas prover-te. E muito embora ele houvesse nessa ocasião declarado isso na presença de todo o exército, como já o fizera, de outra feita, na frente de seus próprios companheiros, em parte alguma se nos apresenta ocupado com preparativos de viagem, nem com tentativas de pôr a flutuar seus navios, a fim de retornar para casa, tão nobremente indiferente, se mostrava em falar a verdade. Essa razão, ípias, de eu te haver dirigido perguntas desde o começo, por estar em dúvida sobre qual desses dois homens quis o poeta representar como melhor, por ser de opinião que ambos são excelentes e que é difícil decidir qual ultrapasse o outro em mentir ou em dizer a verdade, ou em qualquer outra virtude. Sob esse aspecto os dois se equivalem. Ípias, não é correta a tua interpretação, Sócrates. Quando aqueles mente, não o faz por malícia, porém sem o querer, pois devido ao desastre do acampamento, via-se obrigado a ficar, para prestar eventual socorro aos seus companheiros. Odisseu, pelo contrário, mente de caso pensado e com malícia. Sócrates, meu caro ípias, tu me estás logrando. Nesse ponto imitas Odisseu. Ípias, de forma alguma, Sócrates. Por que dizes isso? Logrando-te em quê? Sócrates, por afirmares que aqueles mente sem má intenção, pois sobre ser malicioso e impostor, é gabarola, como o descreve o mero, mostra-se superior a Odisseu na arte de estadiar sua própria gabolice e de não deixar-se apanhar em falso, a ponto de não hesitar em contradizer-se na presença de Odisseu, sem que este o perceba. Pelo menos, não se infere de quanto ele disse a Odisseu que este tenha notado sua falsidade. Ípias, Por que dizes isso, Sócrates? Sócrates, não sabes que momentos depois de haver ele declarado a Odisseu que pela madrugada se faria vela, diz a Ajás que não navegaria, e fala de outras coisas. Ípias, onde é isso? Sócrates, quando diz, não tomarei decisão de tornar para a guerra cruenta, antes que Heitor, o divino, de primo sábio nascido, chegue até perto das tendas e naus dos heróicos Mirmudonis, e, a desmar os guerreiros aquivos, as naus incendeie. Mas quero crer que aqui perto da tenda a Hermquimexo e da nave de cor escura, há de Heitor valoroso refrear seus propósitos. Acréditas, então, Ípias, que o filho de Tetes e pupilo do sapientíssimo Quirão fosse tão desmemoriado que, depois de pouco antes haver investido nos mais violentos termos contra as falas dúplices, declara a Odisseu que se fará ao largo e a Jas que pretende continuar, a não ser que o tenha feito de caso pensado e por estar convencido da simplicidade de Odisseu e certo de avantajar-se, com relação a ele, em subterfúgios e falsidades. Ípias, não acredito, Sócrates. Foi sua ingenuidade que o levou a mudar de opinião, razão de dizer uma coisa a Jas e outra a Odisseu. Odisseu, porém, quando fala a verdade é sempre com segunda intenção, o mesmo acontecendo quando mente. Sócrates, nesse caso, Odisseu é melhor do que aqueles. Ípias, de forma alguma, Sócrates. Sócrates, como? Não reconhecemos há pouco que os que mentem voluntariamente são melhores do que os que o fazem sem o querer. Ípias, de que modo, Sócrates, os que cometem injustiça de caso pensado, premeditam o mal e o põem em prática podem ser melhores do que os que erram involuntariamente? Muito, mais condescendência devemos ter com os que cometem injustiça, ou mentem, ou praticam algum mal apenas por ignorância. As próprias leis tratam com mais severidade os que mentem ou praticam voluntariamente o mal do que os outros. Sócrates, Vês, Ípias, Como tenho razão de dizer que sou tenaz quando me ponho a interrogar os sábios? Pode bem dar-se que seja esse o meu único merecimento. De tudo o mais sou muito parcamente dotado, pois sempre me escapa o sentido íntimo das coisas, continuando eu sem saber nada. A melhor prova disso está no fato de, sempre que me ponho a conversar com alguma pessoa de reconhecido mérito e de cuja sabedoria os helenos dão testemunho, tornar-se manifesto que eu nada sei. Não há questão, por assim dizer, em que estejamos de acordo. O que? Maior prova de ignorância poderá haver do que discordarmos dos sábios? Porém uma qualidade maravilhosa me salva. Não me envergonho de aprender, mas questiono e entérrugo, e fico muito obrigado aos que me respondem, sem jamais regatear-lhes agradecimento. Quando aprendo algo, nunca nego minha dívida com fazer passar como achado próprio o que tivesse aprendido com outrem. Pelo contrário, me moseio a quem me ensina com o nome de sábio e declaro abertamente o que aprendi com ele. É o que se dá agora conosco, pois não posso concordar com o que dizes. Discordo em toda linha. Sei perfeitamente o que é a minha culpa, por ser eu quem sou, para não me referir a mim mesmo em termos mais elevados. A mim parece, meu caro Ipias, precisamente o oposto do que dizes. O que eu acho é que os que causam mal aos outros, ou cometem injustiça, mentem ou enganam de caso pensado, não involuntariamente, são melhores do que os que o fazem sem o querer. Por vezes, contudo, penso de modo contrário e me ponho a vacilar sobre o assunto, o que prova que o desconheço. Agora, por exemplo, encontro-me em fase de certa perturbação que me leva a considerar as pessoas que cometem qualquer erro de caso pensado melhores do que as que o fazem voluntariamente. Atribuo o mal da agora à nossa conversação anterior, causa de um julgar neste momento que os que praticam o mal sem o querer são piores do que os que assim procedem de caso pensado. Usa, portanto, de condescendência para comigo e não te recuses a curar minha alma. Muito maior benefício me prestaras livrando-me em alma de sua ignorância do que se me curasses de uma doença do corpo. Observarei apenas que, se te dispuseres, para isso, a pronunciar um discurso longo, asseguro-te de antemão que não vais curar-me, ser-me-á impossível acompanhar-te. Mas se quiseres responder-me como há momentos, far-me-as um grande bem, sem com isso prejudicar-te. Assiste-me também o direito, filho de apemanto, de chamar-te em meu auxílio, foste tu que me concitaste a disputar com Ípias. Caso ele se recuse a responder as minhas perguntas, intercede a meu favor. Eu digo, não Sócrates, creio que não será necessário intervirmos junto de Ípias. Nem, ficaria isso de acordo com sua declaração de há pouco, de que não se esquivaria nenhuma pergunta de terceiros. Não é verdade, Ípias. Não foi isso o que disseste? Ípias, sim, disse. Porém Sócrates perturba sempre a exposição dos outros, dando a impressão, até, de que é desonesto. Sócrates, o meu caro Ípias. Não faço isso por querer. Se fosse o caso, eu seria sábio e astucioso, de acordo com o que disseste. Por isso, deves ser condescendente comigo. Tu mesmo declaraste que devemos ser indulgentes com as pessoas que praticam involuntariamente o mal. Eu digo, não procedas de outro modo, Ípias. Responde as perguntas de Sócrates, tanto por consideração a nós, como em atenção ao teu próprio nome. Ípias, Bem, responderei, por ser isto quem pede. Pergunta o que quiseres. Sócrates, desejo veementemente, Ípias, examinar a fundo a questão de que tratamos há pouco, sobre quem seja melhor, o que praticam mal de caso pensado ou o que o fazem voluntariamente. A meu parecer, esse é o caminho mais acertado para estudarmos o problema. Responde-me, portanto, achas que há bons corredores? Ípias, sem dúvida. Sócrates, e maus, também? Ípias, sim. Sócrates, o bom corredor é o que corre bem, e o mal, o que corre mal? Ípias, isso mesmo. Sócrates, o que corre devagar, corre mal, e o veloz, corre bem. Ípias, certo. Sócrates, em corridas, portanto, e para o corredor, a velocidade é um bem e a lentidão um mal. Ípias, quem o duvidará? Sócrates, quem é, então, o melhor corredor, o que corre devagar porque assim o quer, ou o que o faz contra sua própria vontade? Ípias, o que o faz voluntariamente? Sócrates, correr não é fazer alguma coisa. Ípias, com efeito. Sócrates, e fazer alguma coisa não é agir de algum modo? Ípias, sim. Sócrates, logo, quem corre mal, em matéria de corrida, comete uma ação mais desonesta. Ípias, má, como não? Sócrates, corre mal o corredor vagaroso. Ípias, de acordo. Sócrates, logo, o bom corredor pratica voluntariamente esse ato mal e pouco honroso. Ípias, pelo menos, é o que parece. Sócrates, em corridas, portanto, o pior corredor é o que pratica a má ação involuntariamente, não o que faz o mal de caso pensado. Ípias, sim, em corrida, é assim mesmo. Sócrates, e na luta? Quem é melhor lutador? O que cai porque quer ou o que cai sem o querer? Ípias, o que cai porque quer, ao que parece? Sócrates, e numa luta, que é pior e vergonhoso, cair ou derrubar o adversário? Ípias, cair. Sócrates, sendo assim, na luta, também, quem pratica voluntariamente a pior ação e é mais vergonhosa é melhor lutador do que quem a pratica sem o querer. Ípias, é o que parece. Sócrates, e com relação às demais atividades do corpo? O indivíduo de melhor constituição não é o que poderá fazer ambas as coisas. os trabalhos do forte e os do fraco, as boas e as más ações. Por isso, ao fazer o indivíduo bem constituído algo mal com o corpo, é voluntariamente que o faz, ao passo que as pessoas fracas o fazem sem o querer. Ípias, parece que em relação à força as coisas se passam realmente desse modo. Sócrates, e com relação à graça dos movimentos, Ípias, não é o indivíduo mais bem conformado fisicamente que poderá assumir de caso pensado atitudes más ou desgraciosas, enquanto o mal conformado fará isso mesmo sem o querer. Ípias, certo. Sócrates, assim, a desgraciosidade dos traços, quando voluntária, decorre da excelência da constituição do corpo, e quando involuntária, de algum defeito. Ípias, parece. Sócrates, e que dizes da voz? Qual voz consideras melhor? A de quem desafina porque quer ou a de quem faz involuntariamente? Ípias, a de quem desafina porque quer? Sócrates, a outra, portanto, é pior. Ípias, e Sócrates, e que prefere as ter, o que é bom ou o que é ruim? Ípias, o que é bom? Sócrates, e quanto aos pés, prefere as claudicar intencionalmente ou contra a tua vontade? Ípias, intencionalmente. Sócrates, a claudicação não constitui defeito ou deformidade. Ípias, constitui. Sócrates, e a ampliopia, não é um defeito dos olhos. Ípias, e Sócrates, que olhos escolherias para o resto da vida? Os com que vices de modo impreciso e confuso por assim quereres ou olhos com os quais vices dessa maneira sem o quereres? Ípias, por querer. Sócrates, logo, consideras melhores entre os órgãos que funcionam voluntariamente mal, não os que assim o fazem voluntariamente? Ípias, sim, nesse particular. Sócrates, e com relação a tudo o mais, nariz, boca, ouvidos, e todos os sentidos, não é válida a mesma conclusão? Assim, não quererias ter os sentidos que funcionam mal involuntariamente por serem defeituosos, ao passo que desejarias os que o fazem voluntariamente, por serem bons? Ípias, parece que sim. Sócrates, e então? Com o instrumento, qual é o de melhor uso, o que voluntariamente funciona mal ou o que o fazem voluntariamente? Por exemplo, qual é o melhor leme, o com que de indústria governamos mal, ou o com que fazemos isso mesmo involuntariamente? Ípias, aquele é o melhor. Sócrates, e o mesmo não se dá com o arco, a lira, a flauta, e com tudo mais? Ípias, dizes a verdade. Sócrates, pois bem, e quanto a cavalos, será melhor possuir um de temperamento que permita montar voluntariamente mal ou involuntariamente? Ípias, voluntariamente. Sócrates, por ser melhor, portanto. Ípias, certo. Sócrates, logo, com o cavalo de bom temperamento pode-se voluntariamente executar mal um trabalho próprio desse temperamento, e involuntariamente a mesma coisa com o cavalo de mal temperamento? Ípias, perfeitamente. Sócrates, e o mesmo não se dá com os cães e todos os outros animais. Ípias, dá-se. Sócrates, e então? É melhor possuir a alma de um arqueiro que erra voluntariamente o alvo ou a do que o faz sem o querer? Ípias, a do que erra voluntariamente. Sócrates, portanto, a alma assim conformada é melhor para a arte do tiro ao alvo. Ípias, e Sócrates, e a outra, a alma que erra e voluntariamente o alvo, é pior do que a que o faz de caso pensado? Ípias, no tiro ao alvo, sim. Sócrates, e na medicina? O entendimento que produz voluntariamente mal ao corpo não possui maiores conhecimentos da arte de curar. Ípias, possui. Sócrates, é superior, portanto, nessa arte, ao que não possui esses conhecimentos. Ípias, sim, é superior. Sócrates, e então? Com relação à citarística, a aulética e às demais artes e ciências em geral, não é superior entendimento que erra voluntariamente e peca contra a beleza e contra as regras, e pior o que o fazem voluntariamente? Ípias, parece. Sócrates, e quanto ao caráter dos escravos, não preferiramos possuir escravos que erram conscientemente no seu trabalho, aos que o fazem voluntariamente, por serem aqueles superiores no trabalho deles mesmos? Ípias, sim. Sócrates, e com relação à nossa alma, não desejaríamos que fosse a melhor possível? Ípias, sem dúvida. Sócrates, e a alma que erra e ocasiona o mal voluntariamente não será melhor do que a que faz isso mesmo sem o querer? Ípias, seria absurdo, Sócrates, considerarmos melhor quem conscientemente cometesse uma injustiça do que quem o fizesse sem o querer? Sócrates, mas é o que teremos de aceitar como conclusão do nosso discurso. Ípias, eu, pelo menos, não aceito. Sócrates, penso que tu também, Ípias, aceitarás. Porém responde-me mais uma vez, a justiça não é força ou conhecimento, ou ambas as coisas? Não será necessariamente uma das duas? Ípias, sim. Sócrates, se a justiça é uma força da alma, quanto mais poderosa a alma, mais justa será. Pois já reconhecemos, meu caro, que a alma mais forte é a melhor. Ípias, sim, reconhecemos. Sócrates, e se for conhecimento? Quanto mais sábia, mais justa será a alma, e quanto menos instruída, menos justa. Ípias, certo. Sócrates, e se for ambas as coisas? A alma que possuir ambas, conhecimento e força, será a mais justa, e a menos instruída, mais injusta. Ípias, parece. Sócrates, com efeito, aqui chegamos. A alma melhor é evidentemente a que tem mais capacidade e sabedoria, mas também a que tem mais poder para agir das duas formas em qualquer ação. A nobre e a desonrosa. Ípias, sim. Sócrates, portanto, quando praticações desonrosas falo deliberadamente, em virtude de arte ou capacidade. E o Moamba são evidentemente atributos da justiça. Ípias, é verosímil. Sócrates, e, pelo menos, cometer injustiças é fazer dano, enquanto não as cometer é o que é nobre. Ípias, sim. Sócrates, por outro lado, se a melhor alma é a mais capaz, ao cometer uma injustiça há de fazê-lo voluntariamente, enquanto uma miserável o fará involuntariamente. Ípias, assim parece. Sócrates, ora o homem bom é o que possui uma boa alma e o homem mau o que possui uma má alma. Ípias, sim. Sócrates, logo, só o homem bom comete injustiças voluntariamente, o mal comete-as involuntariamente, se realmente é o homem bom que possui uma boa alma. Ípias, claro que é. Sócrates, Donde se conclui que aquele que voluntariamente erra e comete ações desonrosas e injustas, se é que tal homem existe, não pode ser, Ípias, se não o homem bom. Ípias, é neste ponto, Sócrates, que não posso concordar contigo. Sócrates, nem sequer eu comigo próprio, Ípias, mas é esta, por agora, a conclusão evidente da nossa argumentação. Aí está, Ípias, o que há pouco te dizia. Nestes assuntos vacilo seguindo o curso dos argumentos. Não é surpreendente que eu, ou qualquer outro homem, estejamos à deriva, mas que vos os sábios estejam sujeitos às mesmas flutuações, eis o que é terrível, pois nem depois de nos dirigirmos a vos a nossa hesitação cessa.